Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Na tarde de hoje, uma barragem de rejeitos se rompeu na região de Mário Campos e Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Após o acidente pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o ocorrido, afirmou que a maior preocupação neste momento é atender eventuais vítimas e determinou o deslocamento dos ministros do Desenvolvimento Regional e de Minas e Energia, além do secretário nacional de Defesa Civil para a região. Em nota, a Defesa Civil informou que o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, chegam ainda hoje a Belo Horizonte, para acompanhar e apoiar o trabalho das defesas civis locais. Por telefone, o ministro Gustavo Canuto conversou com o presidente Bolsonaro, que reforçou a importância de disponibilizar todo o apoio necessário ao Estado e também aos municípios. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas, falou sobre o rompimento da barragem e as ações emergenciais do governo federal. Vamos acompanhar. Todo o governo federal já está mobilizado para atuar no socorro e na resposta ao rompimento da barragem Brumadinho. Uma equipe da Defesa Civil Nacional, chefiada por mim, já está se deslocando para a região para apoiar as operações do Estado e dos municípios. Ainda em nota, a Defesa Civil informa que equipes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres estão em frequente contato com os representantes da Prefeitura e também do governo do Estado para orientar nas primeiras ações de resgate as possíveis vítimas e demais necessidades emergenciais. Até o momento, a Vale se manifestou apenas por meio de uma nota à imprensa. Disse a empresa, abre aspas, as primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Fertec. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale acionou o corpo de bombeiros e ativou o seu plano de atendimento às emergências para barragens. Fecha aspas. Vamos ver agora um vídeo feito por um morador da região que nos enviou estas imagens pela internet logo após o acidente. Olha aqui pra vocês verem. A barragem acabou de estourar em feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Restaurante, todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra vocês verem. Acabou tudo, ó. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Acabou com tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem nada mais, nada. Portaria. Tem sobrevivente aqui pra baixo, gente. Nada, nada. E agora há pouco, o porta-voz da presidência da república, general Rego Barros, anunciou que vai ser instalado um gabinete de crise para acompanhar a situação. Vamos ouvir. Os ministérios das minas e energia, meio ambiente, desenvolvimento regional e defesa foram acionados para integrar esforços federais e estaduais. O governo federal acompanha de perto a evolução da situação em condições de colaborar com o estado de Minas Gerais. O presidente da república tem intenção de deslocar-se para a região amanhã, às 8 horas. Por enquanto, são estas as informações. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto